E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlowHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir as batalhas, bora, vai deixando o like se inscrevendo, hein? Vambora! Se tenho autoconfiança, ego é o que eu faço ter, a diferença, mano, entre nós, é que é pra doar minhas caras, sempre vou elevar minha voz, esses caras sempre que me julgam, tudo bem, mamãe, eu vou na fé, apontar o tempo, eu sou a pulga, vai parar embaixo do meu pé! Então agora você é o seu antirreflexo, mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico, falo baixo, mas é com construção, o rei da construção também perde uma rima, você não entendeu verdadeiro, você é a rainha do Tio Loli, tomou 2 a 0 pra mim o olho inteiro, então não fala! Eu queria um novo, você quis o mesmo, por isso que não arruma nada Eu boto a prata e grito pra você, gostou da atenção, criancinha mimada Engraçado que a banda da humildade, vocês sabem que isso daí não é verdade Quando o MC se autocritica, ele começa a mudar de personalidade Chama-te Rainha do Tchulala, então agora passamos assim Pode citar toda a minha história, porque o título não é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha, aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita, só grita, se quis nada, você arruma Mil e uma personalidades, a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué! Leão de campeão, mas tudo bem Sabe que agora não manda, pode ter certeza da diferença de nível E o nível seria inapalável, mas pode ter certeza da invencível A diferença entre nós é que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser, um homem que vai poder calar minha boca Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo, ela avança com o dedinho Eu acelera um pouco, depois ela fala Eu sou mulher! Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra ele fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho e vê se você aumenta o nível Oi! Vem pra fornalho, mano Vai pedir pra mim o que é dentro do cabelo azul Já visei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho vai tomar no... A diferença entre nós É que nessa eu dou meu trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou por seca pra caralho Eu sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano, que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima, o cante te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um godzilla É por isso, mano, que o cante nunca vacila Nível sempre em cima Por isso, mano, que a noite tá quente Eles verão o clima fercher Se pinte de trio De porrada o cante te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano, quem vai explica você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo isso, onde esconde Você vai te esconder Mas o barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Eu apago a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada Fome e vontade Pro seu olho eu também enxergo A felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá indo a ver O novo que eu se morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem quer o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou Que o cara que pega Não sente uma dor? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto O girassol planta carnívora Eu amo comer inseto Vai ser cruel Três, dois, um 3 Seigo eu sou inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inxeto Eu não sou um Você tá entendendo Que jornal só Você é um girassol, você tá fudido, que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu caule, tira o mestre na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu agida Combina nada, por isso meu parceiro, eu faço a improvisada Combina com sua agida, hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta, tô embaixo, a hora tô em cima Proveno, se hoje aqui, você tá na dó Olha como é que eu chego, meu parça Você sabe que hoje você tá na pior Até porque na batalha, sabe né mano, que você não preja Falante índio, hoje aqui se fudeu Você tá na ponta do meu arco e flecha A ponta do arco e flecha, ei Esse cara não presta, ei Eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo pânico na floresta, ei Tá ligado, eu vou matar, vou decolar Vou fazer tudo de frio, vou matar, vou decolar, vou espartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o que já ouviu, só que meu parceiro você é escanto Realmente é o melhor rap que eu já vi Depois de todos os outros Toda que tem dentro do meu parceiro Por isso eu vou chegando, o Akiyoshi tá latiado É o pânico na floresta também com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado, eu tenho voz que é muito estudo Eu acho que tava caçonara, assumiram e assumiram que nunca somaram Tu deitava no fundo do poço É porque a força, tá ligado, mano? Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço um passo, o coração não marca a face Então não tem rap no poço, eu não faço isso pro pux Só que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que o Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo todo dia, a gravidade é invertida Você tá do fundo do poço, tá melhor? Então vamos completar a rima Você tá do fundo do poço, não valoriza Então não puxa o balde, vou no time lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulha é muito dolo, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde, quando estiver lá em cima Eu não vou precisar, porque o corpo do perigo vai estar embaixo Tá entendendo, meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte Não precisei de fundo do poço no arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Tudo contou pra sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Dá sorte, tu tira o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado, ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer 18 anos de idade Para de dar com a J e cheira a cocaína Eu acho que você é inveja do flow Que eu sei fazer, por isso que você não faz Mas tudo bem, ti não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você E não entende que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta, tá afim Nem isso você consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato Você é friscado Você não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer Detroit Você vai aprender comigo Você pensa que não dá E agora que você se fode Puto nunca vai T-20 não pode E o Tobi vai apoiar Pra rainha do Detroit Então calma, calma, calma Que eu faço improvisação O Tobi que vai chegando E arreca seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar o Brenos Engraçado Você também não Aê Vem que vem Você vira meu mano O que eu mando aqui Eu vou bem Rainha do Detroit Nada, nada, nada Quem é o Black Panther Nem, 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 nem Vem, porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui No meu bom fim Puto nunca vai Tem fit no fã Batei a rainha do Detroit O que eu faço aqui O que eu faço aqui É o que eu faço aqui 3, 2, 1 Vem, pra Pra que o menor escolher E o Kroi plantou chama Então o tempo tá feito Vou ter que realizar Porque eu sou tão generoso Deixa eles participar E a plateia escolher Qual em si vou amassar E é você, Kroi Hoje na norte tá dominando É hoje que tu perde Os japonês baianos A primeira que eu já macei Perdei há 7 anos E eu sinto te informar Que a 8 tá chegando E não, vai ter alguém que mais Não, vai ter alguém que mais Vai ter um japonês Mostrando que nós é craque E mostrando pra você Que não tem sagacidade Te quebrando na sua casa E mostrando que o bode é o jato É de verdade 1, 2, 3, 4 O moleque que escolheu você Para rimar comigo Seu desejo é uma ordem Além disso é um castigo Por isso que eu te mato Eu já bato do japa É hoje que eu te mato Te corto nem já na água É esse ano que eu rimo Com o Big Mike Basque Igual ano passado Você perde na pré-fase Otário Foi lá que você ficou E depois é o Big Mike Que ele citou Respeito maior da história Aqui seu animal Que o bode que eu conheço Te amassou no nacional Eu já bato do japa Eu sei que você é monstro Não vou desmerecer Esse reconhecimento Que você tem Com seus argumentos Com as suas rimas E com seu talento Só que na batalha Agora vai ser aqui E você já sabe Que isso daqui não é de igual Porque você já usou Suas duas carteiradas Sobre seu estado E sobre seu estadual Então agora Só vai sobrar O seu improviso puro Você sabe mano Que você cai de maduro Porque eu sei do meu passado Eu sei do meu presente Eu sou eficiente Pra garantir meu futuro E você sabe mano Que eu já sou campeão Só de estar nessa final Sem precisar me moldar Pois eu sou o AJ O cara que gosta de mandar as rimas E nada, nenhum grito vai me mudar Isso, que eu preciso Meu parceiro só pra me identificar De uma rima de um bicho E da plateia pra meu vinho Mas se ele não tiver Eu também não vou parar de rimar Pois eu já rimei num corte trancado Eu já rimei mano Numa batalha vazia Então hoje eu tô vendo Uma batalha lotada E Suécia é vencedor No seu dia após dia É um ritmo Então eu digo pra você Que eu sou o menor de Salvador Independente do resultado Dessa final Você ganhando ou eu Eu já saio vencedor Sabe por que? Eu falo dos meus títulos Porque eu vou além Hoje eu falo dos títulos Que eu ganhei Porque hoje Sá que a Bucina era melhor Que ninguém Todo mundo aqui Já teve aquela fase Da alta tentação General já se trancou no quarto E ficava parado na solidão Então eu falo sobre o nacional Porque o nacional Eu guardei no meu coração Mas o nacional pode vir até pouco Porque eu vou dar na cama Já se não é que você é campeão Eu agradeço por tudo que eu faço Acho que eu tô na batida Eu também te respeito Eu como MC Eu garanto que eu vou dar a vida Eu respeito o que você faz Em cima dessa batida E eu acho da hora ele fazendo história Perdendo a segunda final seguida Hoje eu não tenho dói Mas poderia fazer isso Em qualquer dia da semana Hoje eu tenho rato Já no teu corpo Eu vou derreter Porque tu pensa Eu sei que você Não contém o poder Na probabilidade Eu trago minha habilidade Porque eu sou melhor Qualquer uma da porcentagem Já você é um MC Que não tem custo Sem critério E sobre porcentagem Você tá abaixo do zero Abaixo da nota Abaixo da média Você pediu pra eu atacar Foi uma horrível estratégia Pois eu sou Muito bom nesse debate Vou mais festa No começo e acerto E você é que mate Esse é seu final Enquanto eu se repelo E você é tipo um cavalo Só se move nem que ele E eu sou tipo o do L Não tenho problema Pois se me deram Mas eu sou mais lírico da cena Irmão Não tenho ultrapassagem Já acabou Mano, qual é a viagem? Não me dando tempo Porque eu não minto Vocês perceberam Quando eu vivo Até parece que é infinito Realmente, mano Até parece que é infinito Pensar é louco, mano E aqui eu não minto Ele é muito ruim Então te pergunta Parece que é infinito Será o que é? Só que não acaba nunca E aí se faz me dito Pra mim ser otário É sério Eu digo que não é adversário É como um peão E você é um otário Hoje eu vim pra virar Seu tabuleiro Outro contrário Mano Aqui você não tem E não ofícia Bracha você Só puta bom Eroíza Mas parece que é Seu destino e o combate E foi a pior fase Você fazer seu ataque Então não vai entender O que você quis dizer Não soube o que atacar Então não tenho o que responder Um ataque bom Você não soube fazer Então no segundo round Eu entendo pra você Mano Quero de missão Para ouvir sua irmã Tem que ter Muita dedicação Porque você sabe Que você é comum Te deram 30 segundos E você não te lidou Eu entendo dos meus ombros Tiro tudo Tendo da garcota Prova-se o foco Na consciência Eu não tenho muita inteligência Como barrado Se for na batalha Eu só tenho a sequência Eu tô um razão Eu não idiota Hoje ele tá pronta O mapa tá por cima Até a batalha da norte E esse corte E o adversário Se enri Uma combina Tipo uma voz De não dar bom E o tomara Como fosse um carrinho Foi empurrando você Pra cair no seu intercipício Mas fez o caso Você vai cair sozinho Eu já ganhei do cantinho Não transgatível Já ganhei do raio Em cima do meu consciente Já ganhei do a jota Rimando uma gasta Só se tiver alguém Mais completo Do que eu Me apresente Eu me agravo Da qualquer tipo de rima E hoje eu sou A própria viva Então eu espero Que você consiga Gastar sua criatividade Não somente Sua saliva Nunca pariu Você errou a prova Outros escutaram Ver que esse cara Falou que ia enterrar O meu corpo nessa cova Só que tá de vacilação Então controle as emoções Eu nunca fui nessa vida Tá um guri na estraga Covando os leões E tomando pega sua visão Você falou Um quarto improvisado Ele disse que era o Romário Só que eu sou um terror desvogado Você me entende Que é que eu te sou Porque eu já tô no subsolo Você é Romário Eu sou memeto As rimas que eu posso Eu carrego no colo Calma no colo Calma como se fosse Até um bebê Me arrima um bebê Ela que eu faço É a nova que eu faço por você Por isso que a cola assim Sabe se estarem aqui A conduz Realmente me arrima Eu odeio Eu sou grafito Do freestyle Eu dou a luz Por isso Eu vou te dizer Com você agora Eu vou te explicar No final é Com os leões Na batalha Você veio falar Mas entenda Aqui e agora Mato você na sua casa Com a dos leões Você morre Igual Mufosa E você é a voz Eu escar Eu ativo Scarface Você acha mesmo Que você vai ganhar Rima falsa Igual Lace Você disse que era um bebê Antes da tua Tinha de rir Já que era um bebê Aproveita e demora nove meses Você também ative Scarface O nosso lenço Que se ouve Se surpreende Já que é Scarface Assim Você é Loach My little fake Por isso Agora Eu falo a voz Fala a glória do verso O limbalo Você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos Mas eu prefiro o Benká Por isso que Cria bronca Bota o set E sua voz Suesta é se ilusionar Solucionar Não pega nada Essa aqui é a levada Já que é o Lucas Carlos E o Benká Eu dispiei Dessa só decorada Não Eu não sou o Benká Cê entendo não Uma danada Eu tô trabalhando na frente Eu já me ouvi Porque ele é fora Pelo isso Eu não sou o mesmo oponente Essa aqui é a parada Tava aqui agora No final Eu falo aqui é o ritmo Eu quero que se foda Eu preciso da prova Me juntei seu cabarito Falou de adversário Então não posso te falar Sem te subestimar Mas conheço bem O Benká Que o Paraná Poderia mandar até o Tuba Rua Pinala O meu oficínio Mas mandará um eu E se possa achar Que vai ganhar de mim Quem acha Que vai ganhar de você Coitado Realmente mano Eu vou te bater Tem onde sim Tem até o Mala Tem o Lauro Que vem de lá Já você não é o melhor Desse P Porque cê veio Desmerecer Pá Eu bate Você disse que eu fiz história Fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim Eu sou Guarulhense Então isso pertence A minha trajetória Não é somente Aquele que vence É como um suspense E essa narratória A narrativa que eu trouxe Ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria Se não fosse eu E os meus cria Quem faria Cê faria Isso é ritmo E é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gang E cê vai morrer De hipotermia Numa terra de ódio E de bódio Eu trouxe sentimento É Quando eu comecei a rimar Nego Eu trouxe o pimentas Pro centro E Toda vez que eu fiz minha rima Nego Eu me enchei cem por cento Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto Levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego Eu respiro tudo Que eu faço aqui E é por isso Que eu respeito Nego Eu tô vendo na frente O MC Você falou Que Deixa um legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado Ele tem nome E espalhou girassóis Por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É Mas eu sou um cara Meio profano Criatura matando o criador Uou Eu tô dessa grana Pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego Vejo esse sorriso Nós falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano Eu tô buscando água Menino Descubri o vento Você quer viver a vida Dessa forma que eu dirijo Te mata nessa batalha Que já tá virando um vício Você falou Joga pro alto Eu mando improviso Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida Da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora Mano Esse é o ofício Sabe que agora Nego Eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar Polícia agora mano Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Você tá ligado Eu te matando Não Tá ligado meu parceiro Que eu sigo pendado Fazendo a improvisação Calma Calma Deixa eles gritar Vem 3 Isso Isso Nego Nóis encaixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de pedestre Eu sou o pedestre fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles gritam do mesmo jeito Você falou pra ele estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressam Gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC Erraram e gritaram Deu pra ver Porque não é sobre o drop Que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop Não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas Vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Caralho Não se nega Tem que ter alguém pra trocar rima comigo Como que eu tô na guerra Se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém Na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara Que tá pregando loucura Porque eu nunca vi Ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário Encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita Rima sem suporte Não tem como atacar Se a resposta não é tão forte Ela não é forte Ela é exata Dessa forma Você não vê inimigo E mesmo assim ele te mata Fica tranquilo Que eu tô parceiro Só chegando Mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano a sexta vida é dura E nessa cê trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando Adversário tá presente Tá ouvindo Eu que rimando Acho que não Mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa Mano pois é isso Você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário Que se perdeu na sua mente Já saquei lá Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer Ferver o caldeirão Conheço muito bem O adversário Não era o Breno Do Bumbepe Que era o Neck Que ia ali Pra contrário O cara desse mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei qual bagu Se meteu Mas eu entendi que A sua postura Te comprometeu Minha postura Não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza Vem punch Vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade Mano eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara Do amor sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba ovo Quando eu comecei era amor Hoje eu sou amor Daqui uns 10 anos Eu sou amor de novo E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente Com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você ver a personificação Personificação Você é maldade Vai pro cala bolso Não se engane Eu sou Shinigami Eu aporto mais fome no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno Os inteligentes Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Breno Só é o Sunigami O Breno Sabe Shinigami O Breno Não se engane O Breno Não se engane Você não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno E acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém Entender eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada A gente é organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu? Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Não vai mudar nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que que o Breno disse? Você tá ligado? Que você se perdeu? Caralho essa rima foi foda Você entendeu? Se você não entendeu Sem maldade Eu não posso sofrer Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Vem o Barreto rimando Oh, eu amo todo mundo Os moleques rimando Em frente a casa As Bahia e a Marabraz É Nem faz tanto tempo Talvez uns dois anos atrás Quando você chegou Eu me lembro Que rimando agora Você foi menos Chegou com o peito Paciente Foi despeitado pelo Breno Sempre você foi o amor Sempre eu pego a parada Ao contrário Não tem o que enxerga Como você enxerga Pra mim você é hilário Você não entendeu? Sabe por que? Você é o amor que resta E eu sou o ódio Que vocês vão te detestar Na testa Marcado Faz festa Versado Contesta Do lado De frente Aliado Defende Pobrenos Tecnicamente Com a rima engraçada Contra uma tecnicamente Eu comecei sem tu Eu dou aulas, eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas Porque entendi que cê mais cima, Barreto faz almas Tá entendendo? Essa é a vida, só mudou meu nome Só mudou de Tony, só mudou de Flume, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido, irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo e sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos Ou melhor, talvez eu seja o mais reto, o moleque do dedo Verdade vai na sua cara, por isso que eu quero a comida na minha mesa Eu quero a profundeza, que acende as rimas rasas E quando eu vejo na minha volta, eu só vejo o cara, eu sou o log Porque a selva é o que me salva, entendeu? Eu preciso concentrar, preciso me centrar Pra poder trazer uma rima boa Eu preciso concentrar e poder centrar Pra fazer o coração queimar a terra da garoa Por isso que é melhor cê não ousar No meu game é melhor não pausar Eu me sinto até o de capro Por dentro do regresso eu encontrei o meu Oscar Eu não sei se você entendeu Mesmo regredindo, mesmo caindo Mesmo chorando Hoje não choro, mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando e tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar no seu terceiro olho Que tá bem na sua testa e a coluna PDL Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Você ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco Você tá coito Você é inferior em tudo O boca de 08 3, 2, 1, 2, 1 O boca de 08 Você tá a oito Porque você é um MC Que só tem biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09 Você tá possuído a cadela O Uma de 3, 2, 2 Rima! A cadela é você Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do César Façam barulhos Você é a cadela E eu é a carrocinha de guarulhos Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não deviu E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canil, a revolta do canil Revolta do canil, não puxa a vibe porque não fez, você viu? Você é a revolta do canil e eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Minha pancha na sua cara dói mais do que dente ciso Isso é louco, improvisação, dói mais do que dente ciso Minha pancha é uma incisão É uma incisão, calma, que acabou sua vez O Breno nos faz, mata, você não sei, sabe, nego, você fez gays Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Sabe, J, eu não sou chacota, vim pra fazer rima Eu vim que é de verdade, a gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade, já vi que você não tem sacacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro ou triplo da minha capacidade Isso é segundo meu mano, cê sabe que eu sou vagabundo Então dropa, yeah Mesmo que não drop, mano, não vou ser chacota Eu acho minha cota quando eu faço rima Vou ser chacota, não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima que agora já era É como se eu estivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto, lá lá bomboneira Eu sou como o coca não, eu sou coringão Mano, eu sou timão, eu tô coringano Eu vou até o chão, por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Eu vou na fé, já milhão, é Eu falei da França porque era que eu era uma goma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa, mas não é laranja Hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda Eu deixei você ganhar a vaga Eu tô formado, você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chuco Nós aí infelizmente, porra Quem é de fora é sempre tirado de burro Não tem problema, você acha que você é o cara E que é isso tudo Você não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei, nós só precisava é do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro, eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo, mano Eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola é que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Você vai fazer isso comigo Parceiro, eu tô vendo Você não é isso tudo Então calma Você não terminou nem o ensino médio Só as rimas da tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô é montando um império Você pode montar um império O seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que? Que eu faço assim Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda Se eu ensino médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabíamos o que era Chegar sempre no drill e mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano, é se respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se você não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Você quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que eu tô na galera? Não impere isso, não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Você fora de série ou a série você repetiu Não leva mal, meu parceiro Eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver, isso tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Nós não repete classe Nem repete rima Nunca se repite uma rima na minha vida Por isso parceiro Que se pá, repite várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito, mano Com certeza a série Mas nunca as palavras O meio que Deus escolheu Encheu meu ego Cego Pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim Você é somente um prego E agora o seu ego Eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como Coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá Dominando tudo É fácil engolir a cena Quando ela vem mastigada Porra Você quer rima É o que eu faço Nicolás Você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr Quando perceber com esse ranger morfa Eu virei um megazoide Por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o PK O John que trouxe os dreads do Freud Você falou até que Eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha eu tô Tô realizando a sua mente Isso você não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Bato na sua casa Que são ruas de guarulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Você não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe Então já faço guarulhos E pra mim Você é só um por cento E eu resto Do que sobrou aqui em guarulhos Barulho É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara eu vou rezar sete salmos Pra descer o livro da sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tartaro Eu não esqueço Me arrime Eu faço um freestyle Isso aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler the Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler the Creator Se faltou você ser o creator do Fistyle Sabe o que eu faço mano Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que as vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim o meio termo mano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano Você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote mano Você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que Iam me matar Mas joguei A roleta russa com o tambor vazio Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no natal No arroz não tem graça E aí? Faz um favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano No arroz não tem graça Mas explica porque Que todo ano Ela tá na sua casa Eu sou uma rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano Ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive Um natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho Vai ser uma tradição Mas o que muda Todo paradigma É o tá chefão E que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS E a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebeu Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano Eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus Eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha vó Ré Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como conja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra O que você quer que eu não conheci É olhão É vizinho Ele é mó É de modo Tem cara de chupido Também cara de chacota Até verbo É o otário Tu vai ficar na boca Tu parece até um índio Na embalagem Dá pra só ter tudo de vida Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar Contra o MC Você cara Loki Você não é quando é shopping Tu parece um índio Que casa a casa Com a mulher no tic-toc Tota o resto Isso é feio Não é não Fala pra mim Que planeta que tu vem Você sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui No cante da Shopee Cante da Shopee Vem cá calma parça Cante o mano verso Aqui hoje você passa Ai meu mano Aqui hoje você peca Cante da Shopee Cone frustrado do DRECA Vem cá calma Vem cá calma Vem cá calma Vem cá calma Hoje você só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando Eu vou pensando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando Esse verso pra plateia Até porque hoje Aqui eu falo do teu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Satisfação ano passado Cê até me ajudou Cê na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje mano Eu te mato E nem peço desculpa Pela Hoje eu mato A Pela Maria Hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo Tentei imitar um pênus Que é tudo que você faz Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necroide Faz o pix pro jurado Quem cê isso Você não consegue Quem? Quem? Responde alguma coisa Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala Dá desgosto Por isso mesmo Que agora eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Brenos Por isso mesmo Que agora eu vou arrancar Seu pescoço A semelhança Entre você e o Brenos É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Eu te meto Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei É cabo com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganhei Faço ar Eu vou te ganhar Em qualquer beat Eu sou rico Eu sou com você Eu sou comédia Eu rimo Passa e dei Olho no olho Da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara Homicídio Só na porta Que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu filão Hoje eu me torno Hokage Já vou ser Boboluto Porque não manda bem Sua história É do seu pai E eu a pago Ela também Então Vem ver com essa Sem licença Hoje o trono É Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o do puxa saco Sem rima Olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima Nem ideia Eu não olho Para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou a bachaca Cabeço e o Feliz Grita pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrovo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on for Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato Mata esse cara no decode Mata esse cara no decode Mata esse cara no decode Mata ele para Mata ele para Mata ele para Mata o caralho Pou, 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 pou Mata Em cima do beat no decode E eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro EMC Com mais satisfação É eu batalhar com o Liofim Passarei com o Backpatter Samuel e você não Hoje eu termino de top Na nova geração Sem tempo Se calme que é da hora Você tá ligado Agora que cê vã Que cê vã Agora eu não sei De que me passe Se você tá ligado Agora eu inovro Ele fez assim Eu tô serando Nova geração Sentindo o gosto Do próprio vermelho E por que você tá Do próprio vermelho Se você gosta do próprio veneno, você é um fusão De onde eu vim, encaixar é obrigação Era vermelho de novo e agora você é um demente Hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop Eu te desliguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se quer paz eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho recordemviso do meu poço Então, se eu quiser ver eu te pisei, não bate Pesa de resposta, lixo de ataque, foi lixo de ataque Então os poucais, pode me traçar a vassoura que eu tô tirei daqui Incelente caralho, incelente caralho Pô, 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 pô Pó, pô, 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 pô Pô, 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 pô Volta pra casa é bolado, sabe eu vou fazer no improvisado É que feliz bem que você saia amassado Hoje vai ser difícil, chama o Elta de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego? Vou ser um zé É que você se abacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar boa toalha Papô, 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 cala tua boca, calma mano que é minha vez Cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês O Liu Bi colocou o Oklin, vai dançar que nem tem polho, e por que não quer olhar no olho? Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente a sua rima me irrita, não é com cabelo azul que se espalha com a dividida Dividida, calma nego, sua guia é escrita Cê já tá ligado, eu já preciso do seu vinho Cê entesa mesmo que cê é o mais forte, Zayajin Ooooooo Decorada, agora fui o queixo rubro e o queixada É muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o 666 Ooooooo Ooooo 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 Cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo só em geração Vai, agora é a vez do meu irmão, então vem De amassar esse exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem ficar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorel, o JBL, o Leblon Ooooo Eu sou Leblon Realmente porque na praia cê faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow Ooooo JBL, o rei do flow É isso rapazadinha, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho A gente reagiu aqui 46 minutos de batalha de rima Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou